Amores, começar mais um vídeo aqui pra vocês. Eu vim aqui atrás de coisinhas de Natal. E eu nem tô apaixonada, gente. Cada coisinha linda. Olha só isso aqui. Esse é 15, né, amigo? Você falou, né? Ele é pilha? É, tem chance aqui. Ele acende, ó. Ah, daí acende. Vamos ver ele acesinho. Ai, que lindo! Esse tá 15. Assim, olha só que lindinho. Aí tem esses negocinhos aqui que é 12, ó. Que é pra você decorar em casa. Relandinha, né? Agora, gente, que eu fiquei doida mesmo. Apaixonada por esse caminho de mesa aqui. Ai, eu tô doida pra levar ele. R$46,00. Ele. Aí tem no vermelho, assim. Esse aqui. Olha esse que lindo. Pra pedir pra menina abrir. Ele é todo tipo Papai Noel, ó. Ai, tô super em dúvida. Eu não sei se eu compro esse. O que? Ou esse aqui. Aí tem aqui também, ó. O gorrinho. O gorrinho tá quanto, meu? Não veio branco, não. Não veio branco, não, né? Tá. Aí tem aqui os gorrinhos. Ele vai ver o preço ali. E tem esses aqui pra colocar na árvore. Olha só que fofo. Tem as estrelinhas pra R$7,00. R$7,00. R$8,00. E esses aqui, gente, que eu achei tudo lindo, ó. Tá R$8,50 pra colocar também na árvore. Ou pra colocar em algum lugar lá, né? Olha aqui. Os galhos grandes também tem, ó. Pode colocar de enfeite. Esse tá R$15,00, ó. Que lindo. Aí eu vou ver aqui algumas coisinhas. Olha essa estrelinha também. Que lindinha. Olha. Nossa, olha essa estrela. Primeira vez, assim, que eu vejo umas coisinhas de frente por aqui. Eles ainda estão colocando o preço. Não tem muita coisa. Esse aqui tá sem preço. Esse aqui tá R$10,00. Também é bem bonito. Pena que eu não sei fazer laço. Eu ia fazer uns laço com ele. E aqui tem mais coisa. Olha essa guilanda. Olha que linda. Essa tá R$52,00. Aí tem esses negocinhos aqui também, ó. Que lindo. E as caixas, gente, com enfeite de Natal. R$40,00, ó. Vem bolinhas e vem presentes. Pena que bolinhas eu tenho um monte em casa. Eu queria só os presentinhos. Mas não dá, né? Pra comprar separado. Mas olha só essas bolas que lindas. Meu Deus. Assim lindo. Linda, 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 linda. Vou dar uma olhadinha aqui. Se eu pegar alguma coisa, eu vou trazer pra vocês verem. Mostro pra vocês. Bom, eu cheguei em casa agora. E quero mostrar pra vocês um pouquinho também dos enfeites que eu já comecei, ó. Colocar aqui em casa. Esse ano a gente ainda foi montar árvores de Natal. Por quê? Tem uma explicação. A minha árvore de Natal, ela é bem grande, né? Quem já assiste a gente do ano passado vai saber. A minha árvore de Natal é bem grande, só ela vai bastante enfeite. E aí esse ano eu tava planejando, né? Comprar bastante enfeite. Trocar todos os enfeites dela. A estrelinha. As luzes do ano passado queimaram todas, gente. E aí eu fui fazer o orçamento pra, tipo, comprar enfeites novos, luzes novas. Dava pra comprar 10 sacos de cimento. Então, quando a gente tá com obra, a gente tem que abrir mão de algumas coisinhas, infelizmente. Mas é pra um bem maior. Então, esse ano eu falei com a Nova que eu não vou montar árvore de Natal. Porque eu tô bem enjoadinha dos enfeites que estão lá. E também por causa das luzinhas, né? As lâmpadas tem as de 15 reais, né? Eu até peguei uma baratinha. Mas lá vai bastante, né? Vai pelo menos umas 4 dessas de 15 reais. Então, somando tudo, gente. Começa a colocar enfeitinho. Começa a colocar estrelinha. Começa a colocar sainha. Quando você pensa que não, já foi uns 500 reais aí só de árvore de Natal. Então, eu decidi enfeitar bem simplesinho a casa esse ano de Natal. E vou mostrar pra vocês o que a gente já conseguiu enfeitar. E o que eu vou fazer com aqueles enfeites. Tô aqui pensando aí no que eu vou fazer. Mas a gente enfia eles em algum lugar. Enfia não, né, gente? A gente arruma lugarzinhos pra colocar eles pra utilizar. Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês agora o que eu já comecei a decorar. Bora? Bora, diferente do ano passado. Eu nunca tinha colocado festão aqui com bolinha. Esse ano eu coloquei a festão. Vou mostrar aqui pra vocês de dia e depois da noite. Coloquei o festão em umas bolinhas. E a luzinha, tá vendo? A pisca, pisca. E esse é do ano passado. Tá soltando toda hora. Daqui a pouco a escola vai ter que trocar ele e colocar um outro. Porque não tá dando muito certo. Essas piscas, na verdade, dá pra usar só um ano, né? Então, aqui fora ficou assim, ó. Durante o dia. E já vou mostrar pra vocês a noite. Aí, aqui eu coloquei esse bonequinho que eu tenho mais de quatro anos. Eu acho ele tão fofo. Eu sou doida pra encontrar outro igualzinho. Mas é bem difícil. Coloquei esse aqui, aqui. E aqui, gente, ó. Olha só. Aqui a gente comprou um pisca, tá vendo? Bem grande. E colocamos. Vou mostrar também pra vocês aceso à noite. Vai ficar bem legal. E lá em cima, na nossa varanda, olha só o que eu coloquei. Aquela faixinha que a gente usou aqui embaixo, ano passado, eu coloquei lá. A gente colocou lá. Ficou bem bonitinho, né? Aí, tá escrito Feliz Natal. Ficou bem legal. Eu vou... Aí, deixa eu ver o que eu ia falar aqui pra vocês. Essa iluminação aqui, ó. Pegou toda essa parte, tá vendo? Não precisa de almoçar até ali. Ela rodeou aqui. Só que faltou aqui pra frente, ó. Aí, eu comprei mais 50 metros pra gente fazer essa parte da frente. Então, daqui a pouquinho, à noite, vocês vão ver aqui tudo iluminadinho. Lá em cima eu ia comprar também um pisca, mas aí tem as doizinhas, né? São brancas, mas elas servem como de Natal também. Então, eu não vou comprar noizinha lá pra cima, não. Vai ficar assim mesmo. Olha lá, amores. Tá vendo? Ali eu tava pensando em colocar um festão branco. Vou ver se eu ainda encontro, né? Um festão branco pra colocar aqui nessas duas madeiras, ó. E vamos ver se eu vou conseguir encontrar. Se eu encontrar, eu decoro ali e mostro pra vocês ainda nesse vídeo. Olha só, amores. Aqui ficou esse, né? Deixa eu tirar esse zoom aqui. Ficou esse bonequinho. O Rex querendo ir na rua. E aqui ficou esse. Olha que bonitinho. Esses também são antigos, que eu tenho faz tempo já. Agora, vamos ali dentro. Aqui eu coloquei a mesma guirlanda, né? Tá aqui, ó. Do ano passado. Do ano passado, não. De muitos anos. Gente, hoje eu fui apressar lá nessa loja que eu tava. Uma guirlanda nova tá 100 reais. 96 reais. É linda. Mas pensa. Não sei se eu gravei aí pra vocês. Não me lembro agora. Mas é bem carinho, né? E eu queria muito comprar, né? Uma guirlanda nova. Mas a gente tá comprando cimento. Ou então não tem como. Ou a gente escolhe o cimento. Ou a gente escolhe os enfeitos de Natal, gente. É assim mesmo. Mas se Deus quiser, o ano que vem vai tá tudo melhor. A gente já vai ter terminado essa construção. Pelo menos uma parte. E aí a gente volta a conversar, né? Vamos ver. Vamos ver lá dentro agora. Esse ano aqui dentro também eu sempre coloco árvore de Natal aqui. Mas eu não sei, gente. Tô muito indecisa. Talvez eu resolva na última hora montá-la. Não sei. Mas por enquanto eu ainda não tô com o pensamento de montar, não. Mas aqui eu coloquei algumas coisinhas que eu já tinha também, ó. Tá vendo? Esses Papais Noéis aqui, ó. Eu vivo no Mercado Livre. Já tem muitos anos que eu tenho, gente. Acreditem se quiser. 90 reais o parzinho. Podem até conferir aí. Tá muito caro os enfeites de Natal. Muito caro mesmo. E é isso. Então a prioridade agora é essa. Mas a gente também não precisa deixar a casa sem nenhum enfeite, né? Vamos decorar. E aí o que eu comprei hoje, gente. O que que acontece? Eu vou tirar aqui da sacolinha pra mostrar pra vocês, tá? Então vamos lá. O que eu comprei aqui hoje, né? Eu comprei uma... Um caminho de mesa. Porque como a nossa mesa é pequenininha, ó. Foi 45 reais. Pra vocês terem noção de como tá tudo muito caro. Eu vou abrir já já. Eu vou colocar na mesa pra vocês verem como vai ficar. Mas é uma graça, né? Bem bonitinho. Mas esse caminho de mesa... Aí eu comprei esse 50 metros... Aqui de lâmpadas, né? Não é 50 metros, não. É 50 lâmpadas... 50 lâmpadas, né? E... Eu vou colocar ali onde vai ficar faltando. Tá 15 reais. Esse é o mais barato. E comprei essa faixinha aqui, ó. Que eu não sei. Eu tô pensando em lá naquela... Madeira lá em cima na varanda. Criar alguma coisinha. Né? E aí... Aqui eu comprei esse negocinho que eu acho tão fofo, gente. Ó. Ele não acende não. Mas ele é bem bonitinho da vida. Ai, que lindo, né? Aí eu fiquei assim, bem apaixonadinha por ele. E eu falei... Meu, eu vou levar. Quanto foi? Um 17 reais, gente. Tava marcando lá. Eu devo ter gravado. Se eu estiver errada, me desculpem aí. Mas olha aí, ó. Eu sou apaixonada por coisa de Natal. Ai, meu Deus do céu. Como eu amo. Jesus, amado. E ficou assim, ó. Tá vendo? Com ele bem pequenininho ali. Ó. Tá vendo? Era bom, né? Esse daqui acende. Só que... Eu não fui ainda comprar bateria. Esse acende. Esse acende também. E também é tudo a bateria. E esse também acende. Só que esse já tá com bateria. Aí depois eu vou acender a noite esse, esse, né? E aquele ali. Mas só quando eu comprar bateria, tá? Não vai tá nesse vídeo, não. Então é isso, gente. Olha aí que legalzinho, ó. A graça, né? Esse aqui eu amei. Agora, vamos ver. Então, os galhos. Comprei esses galhinhos também. Então, galho, né? Ó. Os galhos. Eu comprei esse aqui, pequenininho. Que ele é de... 8,50. Gente, muito lindo. Eu amei quando eu vi esses galhinhos. Nunca tinha visto, não. Por aqui, assim, tão fofinho. Aí eu já logo comprei. Porque depois pode ser que acabe, né? Comprei três aqui. Eu tenho um vaso de vidro. Eu não sei se eu... Talvez eu invente alguma coisa com eles no vaso. Vou também pegar algumas coisas no Pinterest, né? Como ideia. E aí eu vou ver onde eu vou usá-los. E esse daqui maiorzinho, eu tô pensando em colocar lá em cima, né? No festão branco. Se eu encontrar. E com essa fita. Gente, eu vou criar. Alguma coisinha eu vou criar. Podem esperar que eu vou criar. Tá bom? Ainda nesse vídeo vocês vão ver o que eu vou fazer. Com essas duas fitinhas e com esses galhinhos, tá? E vamos colocar também a luzinha de Natal. E mostrar pra vocês tudo acesinho. Porque eu amo muito casa iluminada nessa época de Natal. Felipo Nova, quando a gente terminar essa obra, eu quero comprar um monte de luzes. Aqueles varais de luzes. Ai, uma casa bem iluminada é outra coisa, né? E vamos também testar a toalha pra ver se vai dar na nossa mesa. Bora lá? Amores, olha só que lindo que ficou. Meu Deus, aqui tá muito bagunçado ainda esse quintal. Porque os pisos ainda estão aqui, tá vendo? Na obra. E ali também já tem algumas coisas de janela, porta. Então não reparem, gente. Ignorem a bagunça. Mas aqui é a nossa mesa de jantar. Onde a gente faz as refeições. E aqui vai ficar assim. Com esse enfeitinho aqui. Né? É um caminho de mesa. Não é uma mesa, uma toalha pra servir. Apesar de que também pode ser usada, né? Coloca as panelas assim, as vasilhas, né? No caso, no meio. E aqui fica os pratos, ó. Fica bonito também pra usar no dia, né? Mas eu vou usar no dia a dia. A partir de dezembro. Lá pro comecinho de dezembro. Eu já vou começar a usar. Porque também eu quero que ela esteja no Natal novinha, né? Vou ter que lavar. Mas o acabamento é bem bonitinho. E quando a gente lava, desbota tudo, né? Então é isso, gente. Viro. Eu amei. Coloca aí nos comentários se vocês gostaram. Depois eu vou mostrar. Deixa eu mostrar aqui de longe. Eu acho que fica melhor, né? Ó. Eu queria mais clara, sabe? Porque como ela é muito escura, não destaca tanto na madeira, né? Mas não tinha. Tinha, mas era o bonequinho de neve. Não era o Papai Noel. E eu sou apaixonada em quem? No Papai Noel, né? Então, depois eu posso virar a carinha deles também pra cá, né? Mas tá assim aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a mesinha. Um pouquinho escura. Mas também se colocar clarinha, às vezes suja muito rápido, né? Ainda mais aqui que ainda tá com obra. É melhor não colocar muito clara, não. Gostaram, gente? Daqui a pouco, então, eu venho mostrar pra vocês tudo aceso, os enfeites de Natal, tá bom? Olha aí. Boles, como eu havia prometido pra vocês, eu vim aqui à noite pra mostrar pra vocês. Olha só a iluminação maravilhosa, linda. E aqui, ó, foi o que eu coloquei. Que antigamente a gente usava lá embaixo. Na verdade, eu falei... Eu nem sei o que eu falei, gente, mas é um varalzinho, tá? Eu não sei o que eu falei, acho que eu falei faixa, né? Mas não é faixa, não. É um varalzinho de luzes, né? E aí, ele vem com as frases que dá pra gente ver lá da parte de baixo. E olha só aqui de cima, aquelas luzinhas que eu falei pra vocês. Ah, nem tá piscando, né? Olha ali, ó. Tá vendo? Aqui desse lado e lá na rua, ó. Aqui também dá pra ver um pedacinho do telhadinho da rua. E eu falei pra vocês que eu ia arrumar alguma coisa pra fazer com aquela fita, gente. Eu nem arrumei, né? Tá aqui, ó. E ali também é outra parte do telhado que eu falei que fica aceso. Já eu vou gravar lá de baixo pra vocês. Eu coloquei a fita aqui. Ai, que linda, gente. Meu Deus, essa cor é tão bonita. Nas madeiras, tá vendo? Aí eu vou mostrar pra vocês assim, né? E depois lá de baixo também. O Onofa foi pegar aquele galho que eu falei que ia colocar aqui. Lembra? Só que a gente vai colocar o grande. Eu tava fazendo o teste com o pequenininho, não ficou legal. Aí a gente agora vai colocar o grandão. O galho maiorzinho. E aí aqui tá assim, ó. Tá uma área bem iluminadinha, né? Faltou um pouquinho de varal pra eu colocar lá, ó. Aquele pedaço. Mas eu já encomendei pelo Mercado Livre. Daqui a pouco chega e a gente só vai completar ali. E é isso, gente. Essa nossa decoraçãozinha simples, mas bem fofinha de Natal. Coloquei aqui do outro lado também, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês o quê? A frente da casa, né? Iluminadinha à noite. E aquele pedacinho que ficou faltando do Onofa colocar as luzinhas também. Bora lá? E lá de baixo. Mas antes deixa eu mostrar o Onofa colocando o galho aqui, ó. Olha, amores, de dentro da área que lindo que fica a iluminação, ó. Ficou bem fofinho, né? O Onofa trocou de lugar. Como vocês viram no outro vídeo, ele trocou, né? E agora tá assim. Lá da rua fica bem legal. O Onofa tá trazendo o galho ali. Ele vai colocar lá, ó. Olha que lindo que tá. Hum, linda, 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 linda. E aí, amor, pegou o galinho? Opa! Peguei. Tá animado aí pra decoração de Natal? Tô, e você? Ai, eu tô muito. Nossa, eu queria fazer um monte de coisa, mas... Olha lá, o galinho maiorzinho. Agora ele vai colocar viradinho lá pra frente, pra... Nosso quintal lá de baixo. E aí, de lá, vai dar pra ver. Galinho, olha lá. Do lado de fora ali. Por aqui não tem... Aqui não tem como mostrar, né? Melhor. Mas a gente vai mostrar lá da frente. Ai, gente, só pra não deixar, né? Sem nada. Eu... Se eu passar o Natal sem decoração, pode crer que eu devo estar com algum problema bem sério. Ou eu tô doente, ou então, sei lá, aconteceu alguma coisa muito grave. Porque... Se não, nem que for uma coisinha bem simplesinha, eu faço. Porque eu sou apaixonada por essa época. Agora a gente vai olhar lá de baixo. Mores, e é assim que ficou, tá vendo? A decoraçãozinha toda noite, ó. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. A gente fez, assim, o nosso, né? Melhor possível. Não ficou assim, tipo, nossa... Porque realmente a gente tá trabalhando com pouca decoração. Mas, olha lá, ó. Que lindinho. Né? E é assim que tá. Aí, piscando, ó. Agora, o que que falta? O nosso, colocar só um pedacinho aqui da frente, que ele ainda não colocou. Mas ele vai colocar. E aí, vou mostrar pra vocês também a parte da rua. Pera aí. Ai, ficou muito lindo, né? Deixa aí nos comentários se vocês tiverem gostado. Cada ano a gente vai mudando um pouco, né? E aqui, Mores, eu deixo essa luz central acesa por conta do escuro, né? Que é a nossa rua. Mas dá pra ver bem, ó. Eu acho que eu vou ter que comprar outra lampadazinha mesmo. Porque tá meio fraquinha, eu achei. Mas, é isso. Aqui na frente vai ficar assim a noite. Né? A noite toda. E lá na frente fica assim, ó. Viram? Ficou bem legal, né? Ficou fofinho. Simplesinho, mas fofinho. De dia dá pra ver mais as decorações, os detalhezinhos. Mas, à noite também dá pra ver mais as luzinhas. Então, é isso, gente. Bora finalizar esse vídeo. Mores, eu vim finalizar o vídeo pra vocês. Mostrando aqui, ó, o arranjinho que eu fiz. Olha que lindo. Eu peguei essa torrezinha que eu tenho de Paris, né? Já faz um tempão. E coloquei os dois que sobraram aqui, ó. Olha só que lindo que ficou. Na verdade, eu comprei três, né? Aí, eu coloquei dois aqui e um ali na porta. E aqui estão as luzinhas que o nosso vai colocar ali na frente. Que eu mostrei pra vocês que ainda falta. Mas, é isso, ó. Vou mostrar pra vocês aqui onde ficou o outro galinho desse. Olha só que lindinho que ficou aqui. Ai, ficou muito fofinho, né? Vou tirar depois aquela caixinha dali. Ali eu coloquei o Papai Andinho Noel. E o outro galinho eu coloquei aqui, ó. Ficou bonitinho, né? Que tinha caído o enfeite que tinha ali. Aí, eu falei, ah, vou repor. Com esse aqui. Só encaixei. Gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pegue o que vocês têm na casa de vocês. Decora a casa. Mesmo que for simplesinha. Porque isso aqui, ó. Na minha opinião, né? Traz alegria. Traz aconchego. Traz esperança. Traz, sei lá. Eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Quando eu vejo a casa toda decoradinha. Principalmente com iluminação. Quando eu coloco as luzinhas. Nossa, aí fica... Transforma, né? Então, é isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal. Se não for inscrito. Deixa aquele like. Compartilha aí pro pessoal também. Ter algumas ideias, né? Porque a gente tá sempre aqui pra compartilhar ideias novas com vocês. E ajudar vocês naquilo que a gente pode. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.